Como fazer cursos online? Tem algumas coisas que você precisa saber antes de começar. Existem muitos cursos online gratuitos. Eu deixo uma lista aqui, eu dou indicações, mostro como fazer também inscrições em lugares confiáveis. Mas tem algumas coisas que você precisa saber quando for fazer o seu curso. Tiveram alguns alunos que entraram para fazer, por exemplo, um curso de informática. Eles já sabiam a informática, mas precisavam do certificado. E aí o que eles fizeram? Entraram e o curso é, digamos, de 28 horas. E aí quando você vê, eles mandam mensagem dizendo o seguinte, olha eu fiz ele em três horas, eu fiz ele em oito horas. Olha só que loucura, o curso é de 28 horas, mas ele fez em quatro horas. E aí ele pega, imprime o certificado e vai procurar serviço. O que vai acontecer é que a empresa vai pegar esse certificado e vai olhar a parte de trás do certificado. O que que eles vão ver? Eles vão ver que o primeiro acesso teu foi no dia primeiro, uma hora da tarde. E que o último acesso teu, se foi no caso de cinco, seis, sete horas, foi nesse mesmo dia, sete horas da tarde. O que que mostra? Mostra que você não fez o curso de 28 horas. Porque o primeiro acesso teu foi uma hora e o último acesso foi sete, seis horas da tarde. Então percebam o problema que tem. Querer dar uma de espertinho, fazendo rápido para fazer um monte de curso, é a pior coisa que tem. O aprendizado ocorre com você vendo parte, para, para assimilar, dar tempo do teu cérebro, encaixar, né, guardar a informação e depois você começa logo outros módulos. É por isso que os cursos são em módulos. O ideal é que você faça um módulo por dia, um módulo a cada dois dias e dessa maneira ele vai ser melhor visto. Então lembre-se, o curso é de 28 horas, não tente fazer ele no mesmo dia, tá? Isso gente, às vezes a gente faz porque a gente quer começar no mercado o mais rápido possível. Mas isso é queimar etapas, é queimar o teu filme. Então se você fez isso, preste atenção, volte lá, refaça o curso novamente para que você evite esse erro que vai aparecer no teu certificado, ok? Então fique atento a isso, porque você não vai ter como explicar esse problema aí que vai aparecer e que talvez você nem sabia. Faça o curso aos poucos. É por isso que a gente tem que fazer bem antes tudo para que na hora que a gente precisar realmente, a gente tenha tudo bonitinho para apresentar e para não ter problemas nenhum. Tem outros vídeos em que eu falo a respeito de outros detalhes a respeito dos cursos. Eu vou deixar para vocês, depois da musiquinha final, uma playlist só com indicação de cursos, tá? Online, gratuitos e com certificado. Certificado que a gente fala é declaração de conclusão, mas ela vale sim para você colocar no currículo e é aceito pelas empresas. Então não deixe de ver a playlist que vai ser uma das capas que vai aparecer para vocês depois da música e também vão ter outros vídeos que eu vou deixar como sugestão para que você entenda o tema tranquilo e não venha da flor. Espero que tenha ajudado você, desejo tudo de bom e tudo que você precisa para entrar no mercado de trabalho, construir a carreira, currículo, entrevista de emprego, você encontra aqui no canal do professor Alexandre Custódio. Se inscreva e venha com a gente. Um abraço, gente!